Não se trata de um governo ruim, se trata de um governo criminoso. Eu acho, inclusive, eu tenho defendido isso e outras pessoas falaram isso antes de mim, a gente não devia nem chamar de pandemia, devia chamar de morticínio. Pandemia é o que teve na Austrália. Pandemia você teve em vários lugares da Europa. Aqui, quem está matando não é o vírus, desculpa. Quem está matando aqui é o presidente, porque é um presidente que não usa máscara, é um presidente que não distribuiu máscara, é um presidente que queria o primeiro auxílio que fosse 200 reais. Nós colocamos para 600 reais, é bom lembrar isso sempre, como de nós, no Congresso, que colocamos para 600, dependência dele era 200. Em nenhum momento falou de isolamento, criou briga com o prefeito, com o governador. Então, quem está matando não é o vírus. Por isso, os números daqui surpreendem o mundo. Olhe o que a França fez agora. Olhe o discurso no Parlamento da França. O Brasil virou uma vergonha, uma piada internacional. Olhe o Parlamento da França. E mais uma coisa, o Moron está falando desse erro do Bolsonaro, é um erro e é uma estratégia, uma estratégia criminosa. Quando ele diz que a crise econômica é uma coisa, a crise sanitária é outra, ele tem cálculo eleitoral na cabeça. Então, esses 500 mil mortos têm um grande responsável, é a estratégia do governo para se reeleger a qualquer custo em cima de corpos. É disso que a gente está falando, porque o que ele fala? O que ele pensa? Ele pensa. Pode parecer estranho, mas ele pensa. O que ele diz? Ele fala o seguinte, ele fala, olha, a crise sanitária em algum momento vai passar, vai vacinar. E eu vou aqui no meu negacionismo coesionar os patáticos. Mas a crise econômica, a fome, o desemprego, isso eu vou botar como culpa dos governadores. É um irresponsável. É um irresponsável. E isso aumenta o número de mortes e aumenta o número da fome. Então, não é pandemia, é mortecino. E ele é o responsável. Por isso, a gente tem essa postura aqui. E aí